Olá, tudo bem, querido irmão? Eu sou o pastor Fernando Gale e estamos começando mais um programa Heresia do Dia. Em Marcos capítulo 5, versículo 9, Jesus pergunta para o endemoniado qual o teu nome? E a resposta vem, meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Com base nesse texto, a Evangelicada começou a inventar nomes de demônios e trazer até mesmo demônios, espíritos maus, nomes de espíritos maus, vindos de crendices populares e até mesmo de cultos afro, com todo respeito a eles, claro. Então, que nomes estranhos, esquisitos são esses que a Bíblia nem revela. Senta que lá vem Heresia. Então, meus irmãos, a Igreja Evangélica Brasileira, ela é uma igreja repleta de sincretismo religioso. Você visita os cultos de grande parte dessas igrejas pentecostais e neopentecostais e onde há abusos, onde há criancice, você vê uma reprodução de culto afro dentro da igreja, onde você vê mulheres vestidas de branco, rodando, rodopiando na igreja, ou seja, é uma transferência de objetos e de práticas de um culto religioso diferente do nosso para dentro das nossas igrejas. E, claro, juntamente com as danças com o vestuário, vem os nomes de demônios também, ou de espíritos maus, como se acredita por aí, eles são trazidos para dentro das igrejas e quando pessoas manifestam supostamente demônios, que a gente sabe que 99% disso é tudo babaquice da pessoa, são pessoas induzidas a crer que têm espíritos maus, 99%, é só você dá rivotril para elas e passa, porque senão o Jesus volta. O Jesus expulsa, mas o demônio volta, expulsa e volta, expulsa e volta. Você dá rivotril, sara. É um rivotril que é mais poderoso do que Jesus. Então, esses absurdos que existem na igreja evangélica, principalmente entre pentecostais e neopentecostais, existem e são verdadeiros absurdos abusos de nomes de demônios e eixos. Um irmão, na internet, ele fez uma pesquisa para mim e ele até pediu para que o nome dele não fosse revelado. Mas enfim, ele pesquisou vários sites e conversou também com irmãos que fazem parte desses ministérios de libertação e ele catalogou uma série de nomes de demônios e suas respectivas áreas áreas de atuação, bem como os parceiros que atuam com eles em suas respectivas áreas de atuação. Então, por exemplo, demônio da enfermidade. Quem que é o demônio da enfermidade ali? É o Exu Caveira, porque Caveira lembra doença, aquela coisa toda. E trabalham com ele o Tatá Caveira, que são demônios, o Caveira da Catacumba e o Caveira Maria Dodói. Olha só que loucura, gente. Eu fico imaginando Jesus expulsando. Qual o teu nome? Caveira Maria Dodói. Isso é, né? E eu queria saber também como é que se chamam esses nomes, né? Em outros países, né? Já pensou? Não dá nem para traduzir um negócio desse, né? Demônio da sensualidade. A pomba gira. Aí vem os Exus e demônios que trabalham, espíritos maus que trabalham com ele. Por exemplo, Maria Mulambo, Xoxota Mulambinha, não é possível, gente. Maria Padilha, Maria Navalha. Por que Navalha? Cigana das Almas, Ligeirinha e Sete Saias. Que loucura, gente. Demônio da área financeira. Exu Tranca Rua. Então, tem aqui a turma dos Trancas, né? Engraçado que quando eu jogo baralho, eu jogo o Tranca, né? Será que tem problema? É o Tranca Fé, Tranca Bíblia, Tranca Joelho, Tranca da Valha, Exu Gafanhoto Rapatudo, Exu da Lama, Exu do Lodo, Exu Mãos ao Alto, Exu Sete Cadeados. Isso é sério, gente. Não é possível. Demônio das Doenças Venéreas, Exu Morcego. Por que Morcego? Não? Que loucura. Exu das Sombras, Exu Gonorréia, Exu Cacaicai, Caicai, Exu Asa Negra, Exu Zé Fedido, Exu Maria Fedida, Exu Pelo Encravado, Gente, Exu Molão. Aí vem, Demônios da Confulsão. Omolu, Omulu. Isso eu não conhecia. Exu Cemitério, Exu Baba Branca, Exu Babalodo. Coitado dos Homossexuais. Demônio da Homossexualidade, Pomba Gira, Exu Vírus de Bruço, Exu Clodô, Exu Fronha Rasgada, Exu Galizé. Que isso, gente? Eu não tenho nada a ver com essa história, não. Demônio do Vício, Zé Pilintra, Exu Garrafa Negra, Exu Degradador, Exu Velho Barreiro. Pô, essa é a moda pega, hein? Tem Exu 51 também, Exu Vila Velha, Exu Providência. Que loucura. Exu Pó Branco, Exu Cheirador. Olha lá, que loucura. Demônio do Enfraquecimento Mental, Exu Tiriri. Aí trabalham com ele. O Exu Calunga, Exu Mirim, Exu Das Matas, Exu Tototatá e Exu Não Lembro. Ah! Exu do Suicídio, Exu Cemitério, Exu Caixão. Exu Jaera. Demônio dos Prazeres, Moara ou Mohara, sei lá. Exu Sete Trevas, Exu Pornô, Exu Bacanal, Exu Swing. Ó, tem um nome aqui, americano, finalmente, né? É o, né? Swingle, né? Acho que deve ser Swingle, né? Que legal. Demônio da Fofoca é uma pomba gira chamada Maria Rita. Ai, 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 trabalho com ele. O Exu Linguão, Exu do Fuxico, Rita Dadá e Calçadinha. Eu não sei se é Calçadinha ou se é Calcinha Molhadinha, sei lá. Já, será possível? Demônio das Confusões do Lar. São os chamados Eres. São demônios, segundo eles, pombagiras mirins. Gente, que loucura. Aliás, uma vez eu fui numa igreja evangélica, né? Pentecostal, só pode ser, claro, né? Tinha uma criança endemoniada lá e o pastor falou assim, isso aqui são demônios mirins. São demônios crianças. Olha, só não sabia que tinha demônio criança, não, né? Quer dizer que o capeta, então, foi criado, ele foi crescendo, 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 até que ele não é mais criança. Agora tem os demônios crianças, né? É, porque eles, quando eles se tornaram demônio, eles já, eles eram crianças ainda. Interessante. E aí vem os demônios que tomam conta dessa turma aqui, né? Que ajudam, né? Esses Eres, né? O Pedrinho da Cachoeira, Pedrinho da Mata, é tudo nome de criança, ó. Cosme Damião, né? Aquele santo que você tem que comprar doce no dia dele para distribuir para as crianças, né? Exu Mariazinha, Exu Joãozinho, Exu Ritinha, Exu Rosinha, Exu Caveirinha, Exu Reizinho da Pedreira, Exu Menininho Fuazeiro, Exu Toninho do Fuá. Eu achei falta do Exu Fernandinho. Gente, que loucura! Isso aqui frequenta nossas igrejas, gente. Essa patota toda aqui, que eu não acredito nisso, sabe? Eu me recuso a acreditar que o diabo seja tão assim, sabe? Não é possível, gente. Ou tem gente exagerando aí, não é que eu não creio em expulsão de demônios, não, eu sei que existe. Entendeu? Mas eu acho que como você começa a fantasiar as coisas e trazer essas coisas para dentro da igreja ainda, sabe? Isso é instrumento do medo, são abusos da fé isso, isso são heresias. Por quê? Queresia é tudo aquilo que você acrescenta à Bíblia. A Bíblia não faz questão de dar nomes. Nem Jesus, que sabeu o nome de alguns demônios que faziam parte da legião, né? Então, a Bíblia não faz questão de dar nomes assim, tá? Não existe isso, ok? Oh, pastor, o senhor não acha que os demônios, assim como tem o anjo Gabriel, o anjo Miguel, eles também não têm nomes? Gente, me recuso a acreditar que eles usem nomes assim. Isso é coisa de fantasia, sabe? E as pessoas são condicionadas a acreditar nesses espíritos, né? Dependendo da região do país, dependendo do local em que você vive, a igreja que você vai, esses camaradas eles entram, esses demônios entram, sabendo que vão perder, eu já comentei isso num vídeo, né? E a gente pede para a igreja amadurecer, né? Vamos largar a mão disso aqui, gente. Tem gente que fala mais de demônios do que no próprio Cristo. A palavra Satanás, demônios, no Novo Testamento deve aparecer umas 80, 100 vezes, ok? A palavra Jesus aparece 1.100 vezes no Novo Testamento, tá? A proporção é de 1 para 10. Vamos manter a mesma proporção nas igrejas, então? Porque senão, isso aqui vai virar, né? Um culto afro-brasileiro, não tem nada contra eles, tá? Diga-se de passagem, mas eu acho que a gente precisava largar a mão, né? A gente precisava criar uma parede, assim, ó. Ó, demônios com esses nomes, aqui não. A igreja de Cristo, tá? Pessoas que manifestam esses nomes, elas são influenciadas, elas já criam nesses nomes antes. Entendeu? Então, elas vão para o culto com a vida arrombada, com problemas dos piores tipos, e vão para o culto e são induzidas a acreditar que tem demônios. Geralmente, para dar dinheiro em troca, para o pastor sem vergonha, né? E aí, então, eles acabam ganhando um dinheirinho à custa da expulsão de demônio, tá? Porque eu conheço, já estudei esses caras, né? Eles são sempre assim. Quanto mais demônios se expulsam na igreja, mais dinheiro eles querem. Entendeu? Isso aí é praxe desses caras. Tá bom? Eu quero dizer para você que o nome de Jesus Cristo, ele é suficiente para proteger você de qualquer demônio. E que essas coisas aqui, você nem liga. Se você vai numa igreja e aparece pessoas falando esses nomes aqui, saiba disso. Elas são induzidas a acreditar que tem esses demônios. Não tem nada a ver com isso. Isso é bobagem. Isso é trollagem. É um que acha que está expulsando e o outro que acha que está endemoniado. Tá bom? Isso é babaquice. Tá? Aos 99% dos casos. Dá rivotril com pão dela para a pessoa que a pessoa sara. Tá bom? Deus abençoe você. Até a próxima Heresia do Dia. Tchau. 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 Tchau.